Seguindo na onda do esporte, o assunto agora é o golfe. Um clube da capital realiza competições internas entre os alunos novatos. A ideia é prepará-los para o grande torneio Centro-Oeste que começa em outubro. Esta é a terceira aula de José Eduardo Aguilar. Ele decidiu se embrenhar pelos campos de golfe em busca de um esporte adaptado ao momento de vida dele. Como brasileiro, a gente começa sempre no futebol. Então, joguei futebol de campo, joguei futebol de salão. Depois a idade vai batendo e você não consegue mais acompanhar a garotada. Aí a gente muda para o tênis, bicicleta. E agora eu estou descobrindo o golfe, que é um esporte diferente. Estou na terceira aula ainda, começando. Mas é um esporte interessante porque tem caminhadas, tem movimentação, outros grupos musculares que você trabalha. Muito interessante. Paulo Sério joga golfe há um ano e confessa, ainda está aprendendo a praticar o esporte. Você, no começo, antes de você ter aula, é muito difícil. Aí o professor vai te dando a orientação. É como todo esporte, né? Cada esporte tem um macete, tem um jeito de praticá-lo. E aí, você vê, um ano e eu ainda não estou pronto. Mas já dá para jogar, já dá para brincar. O professor Jones Lopes explica. Jogar golfe vai além de bater o taco na bolinha. O atleta deve ter postura. O corpo precisa ficar leve para acompanhar o movimento da tacada. E a respiração tem que estar correta. Hoje nós temos um bom alongamento, um bom aquecimento. Isso é muito importante para que você se diverte no esporte. Não que você fique tenso. Então, hoje, realmente, o golfe não é tenso. Tudo tenso, você se machuca. Então, você tem que se relaxar. Inclusive, você falou que vai dar respiração. Respiração é muito boa. Solta. Tem um relaxamento legal que você não tem nenhum tipo de visão. Tem que fazer os movimentos corretos que eu passo para você futuramente ficar bem disposto. Agora, em junho, este clube de golfe de Cuiabá vai realizar um torneio interno. Nós chamamos a modalidade de match play. Um disputando buraco por buraco. Então, isso é legal, porque é uma disputa entre eles. Por categoria também. Vai ter duas categorias. E nessa categoria vai ter os campeões aí. Que vai ser um negócio bem legal. É uma disputa muito boa. Vai ser legal. Vai ser interno. Em outubro, a capital cedia o FECONG, o torneio centro-oeste de golfe. Vai ter praticamente uns 50 jogadores aí. Tanto de Mato Grosso e fora também. Centro-oeste. Centro-oeste inteiro vai estar aí participando aqui. São quantas categorias? São cinco categorias. Aí, essas cinco categorias, cada um vai participar aí e vai dar o de melhor para ele nesse campo aí. Mato Grosso e fora também. Mais aqui. Mato Grosso. Mato Grosso e fora também.